Tudo acaba, né? Tudo tem um fim É sério Se for pensar, tudo que um dia começa, um dia termina Às vezes demora, mas acaba Não tem jeito Sei lá, se for pensar num prédio De concreto Se vacilar, ele racha, ele quebra, ele cai e acabou Mas aí eu acho que ele começa a dar uns sinais Ele começa a desbotar a pintura A perder umas pastilhas A mostrar toda a estrutura enferrujada Sabe? A ter infiltração do sétimo até o terceiro andar Mas aí É um processo de desgaste É um... É uma mistura de tempo com falta de cuidado Ele vai mostrando uma rachadura Bem pequenininha E depois vai mostrando que tem uma cidade além daquilo tudo Sabe? Que tem uma vida além daquele concreto É isso que eu tô falando do prédio, hein? É isso que eu tô falando do prédio Quando você percebeu que a fiação do curto-circuito não fez nada De quando caiu uma placa de gesso E a única coisa que você pensou foi Ufa, ainda bem que não caiu em cima de mim Aí você não pensou que tinha mais outras 14 placas de gesso pra cair Aí a lâmpada foi queimando uma a uma Aí foi ficando escuro Escuro Aí vinha o sol, aí iluminava um pouco Porque o sol não brilha o tempo todo Aí os cantinhos vão ficando úmidos Os cantinhos vão... Vão criando poeira Vão juntando pó Aí vão deixando de ser cantinho E vão tomando espaço inteiro Aí uma parede cai Aí outra parede cai Aí quando você vê tudo foi pro chão Tudo vira um entulho Um monte de pedaço que não constrói porra nenhuma Você olha pra aquilo e fala Que porra é essa? Não existe mais Isso que eu tô falando do prédio, hein? Eu podia falar de TV que queima De geladeira que pifa Pessoas que morrem De relacionamento que acaba Aí às vezes surge uma flor no meio do entulho Mas não adianta muito O que adianta uma flor no meio do pó? Não adianta porra nenhuma Porque adianta muito